E aí galera, tudo bem? Aqui é o Paladino, e por mais que o título do vídeo dê a entender que vai ser um vídeo engraçado, não vai ser não, o negócio é sério mesmo. Recentemente li em uma revista, a Old Gamer, os 10 mandamentos sobre a Nintendo, e é claro que é tudo baseado no que a gente vê, não existe esses 10 mandamentos de verdade, né, óbvio, mas que batem com a realidade, realmente batem. E como eu achei bem interessante, deixei de trazer aqui para o canal. Entre os diversos tipos de conteúdo que a Nintendo achava, e ainda acha em parte, inapropriado em seus títulos, podemos destacar 10, então vamos lá. Mandamento 1. Conteúdo sexual, fosse explícito ou apenas insinuado, isso inclui nudez e estupro. Mandamento 2. Linguajar sexista, usado para difamar pessoas de qualquer sexo. Mandamento 3. Atos de violência excessiva, aleatória ou gratuita. Sang jamais podia aparecer, não importava a circunstância. Mandamento 4. Representações explícitas da morte de um personagem. Mandamento 5. Representações de violência doméstica. Mandamento 6. Uso excessivo de força em esportes de contato. Nenhum jogo esportivo podia mostrar impactos maiores do que aqueles que são inerentes às competições que eles representavam. Mandamento 7. Nenhum conteúdo étnico, nacionalista ou estereótipos sexuais. Símbolos que refletissem algum desses temas também eram proibidos. Mandamento 8. Referências a qualquer religião eram proibidas, assim como símbolos que as representassem. Cruzos, pentagramas ou qualquer referência a Deus eram cortadas. Porém, personagens da mitologia grega eram liberados. Mandamento 9. Palavrões e gestos obscenos eram impensáveis. Mandamento 10. Álcool, cigarros e demais drogas, listas ou ilistas, eram severamente proibidas. Nenhuma menção a um herói fumar ou beber era permitida. E mesmo propagandas de tais produtos eram vetadas dos games da empresa. Pois é, e esses foram os 10 mandamentos. Mas se eu pudesse adicionar mais um aqui, eu colocaria. Mandamento 11. Todos os consoles deverão receber um Super Mario Kart. Bom, espero que tenha gostado. Avaliem se possível. Deixe seu like, seu favorito pra me ajudar na divulgação. E se puderem me ajudar mais ainda, compartilhem com os amigos. Sério, pô. Chega lá, abre a conversa e fala Cara, você conhece os 10 mandamentos da Nintendo? Olha que legal! Aí fechou! Cola o link e já era! Já vai ter me ajudado demais! Bom, é isso! Muito obrigado a todos! Falou e tchau, tchau!